Tudo bom com vocês? Estou aqui para ensinar vocês a fazer isso aqui, isso mesmo. Eu vou deixar uma foto aí, passando para vocês verem. Isso aqui, eu fiz com esse pincel aqui, ó. Pincel atômico, mas o negócio é que ele mancha, eu não sabia. E tem esse aqui também, esse aqui é para ceder, esse aqui não mancha. Só que só tinha esse, era pequeno demais. Aí eu comprei do grande, pensando que não manchava, né? Só que aí galera, mancha essa porra. Aí eu não sei o que eu vou fazer agora, porque ele está saindo de vez em quando aqui na frente, ó. Está manchando bem aqui. Essa área aqui, ó, está manchando tudo. Aí eu vou ter que fazer alguma coisa para levantar isso aqui, assim para cima, assim. Não que eu amarro aqui, mas se você quiser fazer isso na sua peruca, está super na moda, né? Peruca loura com raiz escura. Eu queria fazer castanho, eu estava pensando em fazer com tinta, mas acho que nem ia dar certo não. Você pega o pincel, você primeiro começa, sabe por onde? Por aqui, ó. Pelo toquinho na cabeça, por aqui. Vai bonitinho. Porque essa peruca aqui, ela tem tipo um couro disfarçado aqui. Aí, como tem esse couro aqui, é para fazer um dia estímulo para ficar tipo o cabelo humano. Pera aí, eu vou dar um jeito de baixar para vocês. Aqui, ó. Fica igual o cabelo humano mesmo, ó. Né? A partição dela. Só fica lá no meio, né? Entendeu? Então, eu tenho que dar um jeito. Aí, você pega esse pincel aqui e vai pintando devagarzinho. Super fácil, prático. Para você que quer que fique bem natural mesmo, você pinta aqui e por aqui. Senhor! Aí, você pega. Aí, você pinta aqui e por dentro. Aí, você pinta aqui e por dentro. Ó, você pinta por aqui, ó. Isso aqui tudo. Você pinta, pinta, pinta. Como essa peruca aqui. Entendeu, galera? Aí, você pinta aqui e por dentro. Você pinta aqui e vai ficar bem mais natural. Esse branco aqui foi 50 reais. Sério. Isso mesmo. Foi 50 reais. Eu acho que em outros lugares ela é bem mais barata. Mas, era o que eu tinha. Aí, eu ia precisar. Então, caiu de boca. Então, galera. Mais alguma coisa? Vocês deixam no comentário aí. Se vocês ligaram o que eu faço. E se inscreve no canal aí. Que eu vou fazer mais coisas assim. Tipo, de drag. Para iniciante. Que não tem grana para comprar frontilhas. Essas coisas assim. Para deixar bem humano. Entendeu? E essa peruca aqui é aquela de franjão. Assim que sempre vem aquele franjão. Filha da puta. Entende? Aí, eu só dou a gente de arrumar essa brancada. Doando assim. Assim, ó. Fica super natural. Bem, esses clipinhos. Né? Tá bom? Tô falando baixo porque eu tô dentro do banheiro. E tá tarde. Eu não posso estar gritando. Fala alto. Então, quando eu tiver vídeo novo. Eu mostro pra vocês, tá bom? Desculpa. A imagem aqui não tá legal. Mas, é que eu fiz de última hora. Entendeu? Porque é só pra causar preu calor. A alta é preca. Não sei o que eu vou fazer. Se eu fizer alguma coisa legal assim. Eu mostro pra vocês, tá? Beijão. Bem, glô. E pra vocês. Tchau.